Entre uma e outra sessão de trabalho, no último dia da cúpula do G20, o presidente Michel Temer teve encontros em separado com líderes do grupo. Foram quatro reuniões bilaterais nessa segunda e os temas aumento do comércio e atração de investimentos estrangeiros ao Brasil estiveram presentes em todas as conversas. Na primeira, com o primeiro-ministro japonês, Temer disse também que o Brasil quer exportar carne e outros produtos agrícolas ao país asiático e que os países compartilham a mesma preocupação na área climática. Shinzo Abe cumprimentou o Brasil pelo sucesso dos Jogos Olímpicos, considerou importantes as reformas anunciadas pelo governo brasileiro e convidou Temer a uma visita ao Japão. Na conversa com o primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, os líderes manifestaram apoio ao acordo de paz na Colômbia e também trocaram convites de visitas oficiais. Ao vice-primeiro-ministro da Arábia Saudita, o príncipe Mohammed bin Salman, Michel Temer disse que além de produtos agrícolas, o Brasil tem interesse em exportar material de defesa ao país do Oriente Médio. Uma missão técnica do governo brasileiro deve ir à Arábia Saudita para dar andamento às negociações. Já na conversa com o primeiro-ministro da Itália, Matteo Renzi, o presidente prestou solidariedade às vítimas do terremoto que atingiu o país no mês passado e agradeceu o apoio italiano ao acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. Também ficou acertada a ida de uma missão de 300 empresários italianos ao Brasil, em data ainda a ser definida. de Hangzhou, na China, João Pedro Neto.